Boa noite, casa! Marcelo Fumiga das ruas de São Paulo deixando o salve para a de casa, é nóis. Eu estou aqui em Camboriú e vocês são de casa. Família Skateboard sempre junto. De casa, nós estamos fazendo um barato louco. Salve salve rapaziada, de casa, coletividade na quebrada, dinheiro no bolso. Como diz o Bruce, me dar meu copo já era. Me dar meu copo. Vai rolar mais um de casa aí, 22, novamente estamos aí. E vamos colar ali na função agora, na função Skate Shop. Vai colar dois profissionais aí da Rocks, o Otávio Neto e o Flamiguinha. A gente vai colar ali, vai ter uns brindes pra rapaziada. Depois vamos colar lá na plazinha lá, fazer umas imagens, registrar aí umas tricks e é nóis. É isso aí, vamo colar lá. E aí, firmeza? Suave? Tudo certo? Firmesa de casa. Diz aí. É o homem. É o homem de Curitiba. Ex-skateboard em Drop Dead. Hoje, dono da função Skate Shop, a loja mais pesada aí da região. Estamos aí. Fortalecendo o skate. Sempre, né? Vamos conhecer a loja. Vamos entrar ali então. Vai Netinho, vai Netinho. Então rapaziada, se precisa de um shape importado, você cola aí na loja. Fala aí com o mano Yuri aí, ó. Diz aí, Yuri. Que shape importado tem aí? Então, tem vários. Bakery, Dashwish, Flip. Vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. Só um shape importado aí, os mais pesados. Vai que é um merchan, vai. Olha aí, uns boletons aí, ó. O que mais que tem? Ah, tem os moleque aí na loja aí, ó. Apresenta os cara aí, quem é quem aí? Justin, bochecha. Esse é o cara do boné lá. Cadê meu boné? Justin, cadê meu boné? Vini do caixote. Vini do caixote. Maninho. Nugueto. Gui Ney. Gui Ney. Não, ali me ensinou, tem que fazer, ó. Tramontines do Sweet Kit. Quero aprender, quero aprender. Aqui, ó. Dois. Dois, porra. Tá cancelado. Um, dois. Ah, aprendeu, aprendeu. O que mais tem aí pra falar? Vamos ver uns truques aí. Pega a câmera e vai. Palhaço. Cochilândia. Preciso de um truque, ó. Tá no lugar certo. Preciso de roda. Aí, ó. Preciso de uma... Preciso de uma tag. Preciso de camiseta. Força de camiseta, ó. Estoque mais bombástico. Bora, vai ali pro guardar. Aqui, ó. Preciso de mandar uma tag. Cadê a minha? É aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Lançou de casa. Lançou de casa. Pega essa daqui então, Rabi, ó. Calma aí. Tá zoado essa caneta? É assim mesmo, é assim mesmo. Faltou a escola. Caralho, tá bom isso aí. E aí? Quanto tempo? Porra, saudade. E aí, formigas? Traz é momita. Tranquilo. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. O que dá vai comprar? Sem 3G, hein? Sem 3G. Comprei de hoje. Puxou o meu. Aí, porra de casa. Shhh. Ropei. Shhh. Mostra aí, mostra aí. Eeeeee... MC sem vergonha. Tá bom isso aqui? Mas vai chegar e vai fazendo rap é nosso dialeto. Colou então aqui na função, Otávio Neto. Tão aí, longe de briga. Tá ligado? Então cola também o Marcelo Formiga. Vamo fazer então. Pessoal de rap. Parei na lição que estão aí os moleques. Ele ganhou o que? O boné ou não? Ganhou, 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 ganhou. Pra onde vai isso aí? Vai pra parede de casa, moleque. Eee, dá um salto de casa aí, ó. De casa! Como? Chu. Chu. E esse Pit Crooked aí, Flamiga? É. Chique-chique, é? Qual? Light Pit Crooked. Não, rapaz. Vai sair no videozinho aí, logo logo. Stylus. Oh, quero ver. Eu, como que fiz isso? É. 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 Vai, vai, o nosso, vai, o nosso, vai, o nosso. Vai, 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 vai. É. É. Aí, ó. É nós de casa Aqui em Camboriú Nós estamos em casa Não ao contrário Nós somos de casa Aqui em Camboriú De casa, porra O monógrafo do Zé Bubu Zé Bubu Pica Manda tag, aquela que manda nos portão de rua Antigamente Skate or die Skate ou morra Skate... Skate or die? Do Juninho? Isso que é skate, entendeu? Skate or die Skate ou morra Não, aquilo lá foi assassinado em primeiro grau É que vocês não estão ligados àquele pico Depois a galera andou lá Só que andou do outro lado, do lado que o Juninho andou só ele Foi sem isso ou não? Só ele andou lá Caralho Muito foda, mano Está boa, bordinha legal, vale a pena Agora vai, né? Agora vai Caralho E o naipe do verde back Cabreiro Cabreiro Caralho 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 Qu під Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL